Antes de começar o vídeo, é por isso que eu quero anunciar uma coisa muito legal Que é um curso de desenho chamado Método Fan Art Esse curso é um curso onde ele vai ensinar você a desenhar os seus melhores personagens de anime Você vai aprender a desenhar eles perfeitamente, igual o vídeo que tá passando aí no fundo Então, o primeiro link na descrição aí, você pode ir lá, ler e ver os preços Tá muito baratinho, tá na promoção, então corre lá pra você não perder a promoção, tá? O que? Flapjack? O que você tá fazendo aqui? E onde que a gente tá? Ahn? Peraí O que que é isso? Flapjack, o que você tá tentando fazer? Você tá tentando pular daí, ó O que que é isso? Ai, você também não sabe Mas... Ai, caramba, não foi você que trouxe a gente aqui? Ai, eu só fui dormir e acordei aqui O que? Você também? Ai, caraca! E agora, Flapjack, como que a gente vai sair daqui? Ahn? Pera O que que é isso? Isso daqui é o... É o Homem-Aranha? Caraca! É mesmo, é um bloco do Homem-Aranha O que que será que vai acontecer se eu quebrar esse bloco? Ahn? Deixa eu ver Ahn? Você viu isso? Ele dropou um molde de item Caraca! Ai, eu acho que isso daqui é uma Luck Block Do Homem-Aranha Ai, que legal ter pedido aqui Ai, galerinha Então eu já sei onde é que eu tô Eu tô no parkour Do... Parkour não, sei lá É uma corrida Do Homem-Aranha Que legal, que legal E eu acho que pra sair desse mapa Eu preciso completar essa corrida Então vamos fazer essa corrida, Flapjack Porque eu quero voltar pra minha casa Mas antes eu quero pedir pra vocês Deixarem o like Se inscreverem no canal E ativarem o sininho de notificações Pra receber todos os vídeos novos Então bora Flapjack, bora flora Flapjack, você não vai ajudar? Flapjack, vem um esquadro aqui Vamos colocar um esquadro aqui Vamos colocar esse esquadro aqui Você quer uma pá Flapjack? Fica com essa pá Eu tô uma picareta Pra você Não, pera Eu quero uma espada Dá uma espada Eu vou quebrar isso daqui Ai não! Ai não! Ai bruxa Flapjack Mata a bruxa Isso! Ai ufa! Caraca! Ai morcegos! Sai morcegos! Sai morcegos! Ai caraca! Sai morcegos! Sai morcegos! Ai ai! Eu não quero isso daqui não Ai caraca! Já começou com azar Flapjack! Caramba! Ai vamos continuar quebrando Isso vai ter um village Ah mas eu não tenho nada de... Eu preciso de diamante Flapjack se você achar diamante Me fala que o village tá precisando de diamante Ele tá fazendo trocas com diamantes É ele quer 10 diamantes Ai não! O que que é isso? É o poço dos desejos Flapjack Eu tenho que jogar aqui Pera Eu tenho que clicar aqui Pronto Eu cliquei O que que eu ganhei? Ah eu ganhei batata Eu não quero batata O que que eu vou fazer com batata? Cabeça de abóbora Olha eu com uma cabeça de abóbora Na cara Ai vamos Não não Eu vou tirar essa cabeça de abóbora Pera Deixa eu colocar tudo aqui Isso aqui Ah Eu acho que eu não vou usar isso daqui Isso daqui não Isso daqui é bloco Eu não vou usar Eu vou deixar só o que eu vou usar aqui Então Isso daqui também não Isso daqui também não Isso daqui também não E pronto Agora é só a comida E isso daqui também não Essa pá também não Isso daqui também não E beleza Flapjack Já tenho todos os itens aqui Que eu posso precisar Opa Já ganhei uma maçã encantada aqui Flapjack Já ganhei Diamante Diamante Ai agora sim Agora sim Deixa eu ver O que que você tem pra mim Village Village tá muito caro essas coisas Dá pra dar um desconto aí Village Ai ele não quer me dar desconto Flapjack Ai não Village Ai eu derrubei ele Flapjack Ai caraca Será que vai ter Algum desafio no final? Por que Ai Não Uou Opa O Cooper Explodiu aqui Ai não Tá mas pelo menos ele vai Ah ovelha Lucky Block Ovelha Lucky Block Sai ovelha Lucky Block Ovelha de Lucky Block Ai que legal Ovelha de Lucky Block Caramba Quanto ovelha de Lucky Block É muito ovelha de Lucky Block Ai ovelha de Lucky Block Sai daqui Nossa Outra coisa Tô pegando tudo Não é pra pegar tudo Não quero nada de bloco Aqui Pronto Ai Flapjack A gente já tá chegando já? Eu não sei Eu acho que sim Ai ganhei uma flecha Ai que legal Que legal Mais um Lucky Village Ai caraca Flapjack Eu não consegui Ai caramba Tinha um buraco aqui E o Hulk Acabei caindo ele Nossa Esse buraco aqui Flapjack Cuidado com o buraco aqui Hein Ai vamos continuar Quebrando esses nut block E E eu ganhei Ai eu tenho que Spawnar esses ovos Porque senão Eu vou estar fora das regras Eu tenho que spawnar Isso daqui O que que é isso? É Isso daqui não é nada Isso daqui Isso daqui não faz nada Não Tá bom Então Joga isso daqui Ai zumbi Caramba Ai não Ai não Ai não Ai não Ai não Sai zumbi Ai zumbi Ai ai não Zumbi Quase me matou Ai Ai não Eu caí no buraco Ai não Ai Flapjack Eu tô caindo Você não tá me ajudando Flapjack Ai ai Você nem tá me seguindo né Ah Você não vai me ajudar mesmo Flapjack Flapjack Me ajuda Ai ai Flapjack não quer me ajudar Ele tá com medo Ele tá com medo Tá traumatizado Por causa do buraco Que ele caiu Sai ovelha Sai ovelha Porque eu tô sem tempo aqui E tem isso daqui também Ah morceguinho Sai morceguinho Ó Vamos ver Village não tem nada Ai não Blocos e blocos Mais blocos Ai eu joguei aquela telita E ir embora Eu podia ter usado Mas pedi alguma coisa Mas não deu Ai ai Beleza Aqui 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 Vou pegar esses bitens Pronto E tá Nossa O que que foi isso Não preciso disso Não preciso disso Ai que susto Ai não tenho nada Para quebrar Para quebrar Esse daqui Aqui Eu preciso disso daqui Deixa eu ver Não Ah não Ah não Sai Sai bruxa Sai bruxa Sai bruxa Bruxa Cai Cai em lava Não Não é só você Ai Flapjack Eu tô caindo toda hora Na lava Tô fazendo uns negócios Errado E eu tô Se dando mal Flapjack Tô se dando mal Aqui Ai sai village Pera aí Village Tem alguma coisa ali Ai pessoal Vocês estão vendo Alguma coisa ali na frente Ai eu também Parece ser Um monte de Steve's Ou Não Ai não Ai não Não é Steve não Caraca Flapjack Tem um monte de Herobrine aqui Me ajuda Ai eles caíram na lava Tem um que caiu na lava Ai não Boa Boa Peguei uma espada Peguei uma espada aqui No finalzinho Eu consegui achar uma espada Ai eu precisava De uma picareta Para fazer uma Uma picareta Numa Uma crafting table E algumas madeiras Para mim fazer Algumas coisas Ai não Pera Eu vou vir aqui Vou Aqui Quebrar Isso daqui Não 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 Caraca Esses Herobrine São muito fortes Nossa Preciso derrotar Flapjack Me ajuda Ai não Nossa Eles são muito fortes Eu não estou entendendo isso Porque tem um monte De Herobrine aqui Será que eu tenho que derrotar Todos Para eu Para eu conseguir Ai Caramba Falta pouca Falta pouca Ai ele caiu Vocês viram Não Eu não posso cair Eu quero Ai caramba Eu preciso Quebrar aquela Lucky Block Falta só aquelas Duas Eu não consigo Porque Tem um monte de Herobrine Me atrapalhando Já sei Eu vou pular aqui Pular aqui Pular aqui E vambora Vambora Sai Sai Herobrine Sai Herobrine Sai Herobrine Não Herobrines Ai eu já sei Eu já sei Eu já sei Eu já sei Caramba Eu já sei Ai eu ia fazer uma coisa Mas eu precisava de Madeira Caramba Achei Ai agora sim Agora sim A gente achou madeira E vai conseguir fazer Ah boa Agora a gente pode fazer Uma espada de diamante E também Deixa eu ver o que mais Uma calça de diamante Ah não Eu prefiro Um peitoral de diamante Isso Agora sim Um peitoral Uma espada E beleza Agora sim E eu tenho umas maçãs douradas Agora Ah tá Então agora eu consigo Agora eu vou conseguir Aí eu só colocar isso E beleza Agora vamos lá Vamos lá A gente tá preparado E agora Eu vou derrotar Esses zumbis Do Esses zumbis não Esses Herobrines Do mal Deixa eu pular aqui E pular aqui 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 E Vem aqui Herobrine Agora você vem Vem aqui Eu vou te derrotar E vou derrotar você também E agora só falta um Mas eu vou comer A minha maçã encantada Isso Agora eu vou regenerar Minha vida E pega uma picareta Picareta Isso Aqui E aqui Pronto Eu quebrei E agora você Já era Isso Ah e agora só falta colocar Caramba Eu ganhei uma Espada De luck block Vou colocar esse zumbi E vou Já Sair derrotando ele Aqui ó Tchau zumbi Agora eu coloco um porquinho Deixa eu ver o que mais tem Ai não Blaze Sai Blaze Sai Blaze Não Não Blaze aqui não Blaze aqui não Isso Pronto Blaze já foi Agora tem que Ser o Batman E Ai não Esqueletos Esqueletos E mais esqueletos Ai ai Tchau Esqueleto Eu sei Aqui Espada De diamante Não porquinho Ai ai Acertei um porquinho Sem querer E acabaram os ovos E agora É só Ir Pro final Ah não Tem mais um ovo aqui É só colocar É uma bruxa Sai bruxa Sai bruxa Já foi Já foi Não dei nem pra ela Ai agora é só subir aqui E apertar esse botão Oh Eu tô no Game Mode 1 Ai quer dizer que eu posso voar Ai que legal Então eu consegui Eu zerei O jogo Zerei o parkour E agora sim A gente tá livre E eu já sei o que eu posso fazer Ai Já que o Flapjack Não quis vir aqui Eu vou explodir tudo isso Eu vou explodir tudo isso Galerinha E você já vai deixando o like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho de notificações E muito obrigado por ficar Até o fim do vídeo Flapjack Cuidado que vai explodir Ai mas o Flapjack Vai ficar bem Ele é Ele renasce Ele renasce Depois E depois ele renasce Ainda na nossa ilha De volta A gente volta pra casa Ainda bem E agora galerinha Vamos finalizar Explodindo Esse negócio inteiro Vamos colocar aqui Aqui embaixo também Aí aqui também Aqui também Aqui também No meio da lava Eu quero ver esse negócio Explodir Ai que legal Que legal Deixa eu pegar aqui Uma alavanca Colocar aqui Ai acendeu Já acendeu Nossa Nossa Tchau Nossa Caraca Flapjack Cuidado nada Não explodiu Agora você não explodiu Aqui também Aqui também E tchau Flapjack Nossa Caraca Ih Flapjack caiu Ai voltou já Eu falei que o Flapjack Ia sobreviver Mas Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu consegui zerar Esse mapa E agora a gente vai poder Voltar pra casa Flapjack É só colocar a alavanca aqui E apertar Pera aí Eu vou colocar a alavanca aqui E quando a gente apertar A gente vai voltar pra casa Então Até a próxima E Fui E E E E E E E E